E aí galera, beleza? Aqui é o Léo. E galera, eu fui lá na casa do Ítalo pra vocês, pra gravar pra vocês, e aconteceram de costume coisas bizarras. A gente foi lá de noite, e eu nunca tinha ido lá de noite. Eu achei muito mais pesado o clima, muito mais assustador do que de dia, obviamente, pelo lugar. É... Aconteceram muitas coisas, porém, eu não gravei muito, porque eu tava mais com puta de um cagaço, do que pensei em cagar... em gravar. Nossa, pensei em cagar. É... Mas enfim, eu queria informar vocês que esse vídeo eu vou deixar em duas partes. Ele não vai ser um vídeo muito grande, porque eu não gravei muito. E, obviamente, todo mundo lá, que tava junto com a gente, gravou. Wagner, Phelps, Ítalo, Gago, Matheus... Então, todo mundo lá gravou o que tava acontecendo. E outra coisa, cada um vai ter uma visão diferente. Então, vão no canal dos meninos também, assistam o vídeo deles também, que aí cada um tem uma visão específica de ver como que a gente tá dentro lá da casa. Porque, realmente, tá muito estranho. Quando a gente chegou lá, só vou dar uma breve explicada aqui no conteúdo. Quando a gente já chegou lá, a gente já viu que não tava legal o movimento lá. Então, basicamente, já começou muito ruim. Então, conforme foi passando as coisas, vocês vão vendo aí no vídeo, tanto no meu, quanto dos meninos aí. O link deles também vai tá na descrição. E começou a ter essas coisas muito estranhas. Então, fica muito ruim de você pensar, putz, eu vou gravar. Porque você tá em choque, você fica com puta de um cagaço. Então, às vezes, vocês pedem pra ter vídeos mais longos, mas, às vezes, tem certas coisas que você esquece. Que fala, putz, tem que gravar ali pra mostrar. E, às vezes, já aconteceu e você só mostra de relance ali, algumas coisas e tudo mais. Então, vai ter algumas partes aí do vídeo que eu vou tá explicando o que que tava acontecendo, pra não ficar, tipo, no ar, assim, as coisas. Pra deixar vocês cientes do que que tá acontecendo. Outra coisa, muito obrigado pelos comentários. Muito obrigado pelo compartilhamento, pelo comunicamento de vocês no vídeo. Não só no meu, como no dos meninos lá também. Isso tá ajudando bastante, gente. A gente tá muito feliz de passar o conteúdo pra vocês. Mesmo que seja um conteúdo um pouco pesado, vamos dizer assim. Mas a gente tá muito feliz. E eu, principalmente, eu tô muito feliz pra caramba. Porque vocês estão dando um apoio pra mim, pros meninos também, muito bom. Então, não esquece, galera. Deixa o seu like, comenta, compartilha. E, se você não for inscrito no canal, se inscreve também. E ativa o sininho, beleza? E faz a mesma coisa se você não for no canal dos meninos também. Se inscreve, compartilha, comenta. E ativa o sininho também pra, toda vez que sair vídeo novo, vocês ficarem cientes. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Já falei bastante pra vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado. Até mais. E valeu! Galera, o negócio já começou cabuloso. Eu não consegui gravar. Mas o... Felps, o Ítalo, o Wagner, o Matheus. Conseguiram gravar aqui algumas coisas. Que não deu nem cinco minutos que a gente chegou aqui na casa. Já começou a acontecer umas três coisas já, velho. Fazer um vídeo, pessoal. Eu acho que não ganhou o quarto, não. É, foi nesse aqui, ó. Foi nesse aqui, ó. Foi nesse aqui, ó. Ah! 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 Mano! Que isso, mano? Onde que é? Onde que é? É esse aqui, ó? Aqui, ó. Esse, esse, esse. Foi esse aqui, galera. Abre aí. Abre aí. Abre depois. Abre depois. Abre depois. Abre depois. Abre depois. Mano. Olha o cheiro de queimado. Caralho, meu aparelho. Tá muito... Nossa. Sério? Tá sério, velho. Abre agora não, mano. Não abre agora não. Não abre agora não. Não abre agora não! Não! Tem uma janela desse quarto que eu cheguei ali. Não, velho. Esse quarto é um armário que a gente usa. Dá bem aqui, ó. Felps, não fecha a porta, mano. Não, deixa aberto o bagunho, mano. Foi aqui, galera. Aqui estou. Caralho, mano! O que é que foi? 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 Nossa, sim, mano. Olha isso. Nós cortei no novo, mano. Estamos aqui onde o vidro virou. E hoje a gente está vendo que o mais... Pô, era dois? Nossa, mano! Ah não, eu buguei agora. Achei que era dois, mano. Achei de pedaço. Foi esse vidro que... Pô, dá mal medo que eu tirava para trás que tudo escure. Mano! E essa baneirinha aqui, mano? É, ó. Não, isso daí voou, você tá ligado. Nem abre essa água. Vamos usar o seguinte, pode ver. Mostra o fundo aí. Nesses pavos aí na porta. Parece que é um ovo. Nossa, ó. Cê é um ovo, velho. Será que tem alguma coisa aqui, cara? Cadê aquelas erras? Será que pode? Ou vai estragar? Tem uma. Melhor não, deve estragar. Melhor não mexer. Alguém já viu se tem ele entrando em cima também? Não, nem mexe. Enfim, galera. Vai sair umas aranhas aí daí. Os caras estão... Deve estar cheio ou pior ainda? Nada. Mano, vocês estão sentindo... Vocês estão sentindo o cheiro de queimado? Eu tô falando, velho. Tá aqui de dentro. Você tá sentindo o cheiro de queimado? O Gago falou no começo, mano. Antes de abrir a porta. Mano, tá com... Mano, tá com... Mano... Vamos sair daqui. Vamos embora, Felps. Felps. Mano, abriu sozinho. Não vou nem fechar. Nem fecha, mano. Deixa quieto. Vou fechar essa porta aqui. O que vocês estão fazendo aqui, mano? Não sei, cara. O Bob voou. O Veja também. Tá, tá um puta cheiro de queimado, mano. Tá cheiro de queimado? Tá, tá. Ô, Fim aqui, eu falo o senhor. Eu fico falando uns anos que você vai ser obedecer e não ficar com medo, mas tem vários casos que minha mãe tava falando. Vários casos de gente que viu esses barulhos ficam loucos a vida inteira. E, tipo, é uma coisa que vocês sempre acham que não existe. Vem tipo, do nada. Eu tô aqui assim, ó. Eu vou ajudar o moleque assim no vídeo, assim, ó. Se bater no meu domínio. Eu vou falar pra vocês, vocês não vão testar. Eu vou começar a ficar louca, tá ligado?